Oi amores, tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo hoje aqui no canal E o vídeo de hoje é de maquiagem Gente, eu tava aqui testando maquiagem, fazendo algumas gracinhas E resolvi ligar a câmera pra compartilhar com vocês essa make Eu ainda não finalizei, a gente vai finalizar junto hoje aqui no canal Todos os produtos que eu usei são produtos nacionais, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo E a minha pele também já está preparada, eu fiz a minha pele usando também produtinhos nacionais E eu vou postar pra vocês o tutorial da minha pele lá no Instagram Então se você ainda não me segue no Instagram, é blog Jana Ramos Bom gente, sem muitas enrolações e bora pra maquiagem Primeira coisa, corretivo, eu estou usando o BT10 da linha Bruna Tavares E eu aplico uma boa quantidade de corretivo em toda a minha pálpebra móvel e fixa Faço o contorninho aqui da minha sobrancelha E eu vou usar nessa maquiagem a paletinha da Belly Angel, super famosa, super pigmentada Vou começar pegando o tom amarelo da paleta, este aqui E o pincelzinho mais gordinho de esfumar, esse aqui é o MV02 da Mais Voidosa Então eu pego aqui uma quantidade de sombra e começo a esfumar aqui o meu côncavo Esfumadinho pronto, agora eu vou usar esse tom de laranja aqui da paleta E um pincel menorzinho de esfumar, esse aqui é o da Macrylan A12 Vou pegar aqui uma quantidade de sombra laranja E vou esfumar abaixo aqui da minha sombra amarela Primeira pincelada sempre enche aos cílios No lado externo e vou esfumando aqui o meu côncavo Volto com um pincel fofão de esfumar, um pouquinho de sombra amarela E dou um acabamento aqui nas bordinhas Agora eu vou trocar de pincel, eu vou pegar o A12 da Macrylan Que ele é bem cônico e vou pegar esse tom de marrom aqui bem quente da paletinha E vou esfumar aqui bem rente a minha pálpebra Chegando um pouquinho no laranja Volto com a sombra laranja e dou acabamento aqui nas bordinhas Esfumadinho pronto, agora eu vou pegar um pincelzinho lápis Esses bem fofinho e bem pequenininho de esfumar E vou pegar esse tom aqui de marrom mais escuro E vou esfumar o meu cantinho externo Mais ou menos até a metade da minha pálpebra E vou esfumar também o meu cantinho interno da lágrima Agora eu vou fazer uma pálpebra luz Vou pegar um pouquinho aqui de corretivo Vou aplicar aqui no centro da minha pálpebra E vou espalhar com os dedos Em cima desse corretivo eu vou usar um pigmento Esse aqui é o da Alice Salazar O nome dele é Sombra Brilhante Estrela Vou pegar um pincelzinho pequenininho, aplicador de pigmento E vou aplicar esse brilho aqui na minha pálpebra Luz Volto com um pincel laranjinha E sem produto algum eu vou dar uma leve esfumada aqui no finalzinho Só pra tirar aquele excesso de brilho Agora eu vou fazer um delineadinho bem rente aos meus cílios Vou usar o delineador em gel da Inglot E um pincelzinho chanfradinho Chegando aqui no finalzinho eu dou uma leve borradinha Com o próprio pincel chanfradinho Pego um pincel lápis menorzinho E o mesmo tom de sombra marrom mais escurinho Este aqui A gente vai esfumar esse finalzinho aqui do delineado Volto com aquele pincel menorzinho Pego um pouquinho mais de sombra marrom E vou esfumando sem deixar nenhuma marcação Volto com o pincelzinho laranja Dou um acabamento aqui nas bordinhas Com a mão bem leve pra não manchar Esfumadinho pronto No final eu peguei só um pouquinho de pigmento E dei uma mescladinha aqui ó Só pra tirar a marcaçãozinha Não deixar aquela marca do pigmento pra sombra escura Agora com o mesmo pincel sujinho do pigmento Eu vou pegar essa sombra clarinha aqui da Urban Decay Essa aqui é a Cosme Vou iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha Tcharam! Cílios postiços aplicados Eu usei também a máscara de cílios da Eudora Essa aqui é alongamento perfeito E os cílios que eu usei é lá da AliExpress Dessa caixinha aqui Gente, eu gostei bastante do resultado Eu achei que a maquiagem ficou bem bonita Bem chique e elegante Agora na minha linha d'água Eu vou usar um lápis preto Esse aqui é o da Sephora Ele é bem cremoso Ele é muito bom pra esfumar Então eu vou aplicar aqui na minha linha d'água Vou deixar borrar um pouquinho Vou voltar com o mesmo pincelzinho lápis Que a gente aplicou a sombra marrom Vou pegar um pouquinho mais de sombra marrom E misturar com a sombra laranja E vou esfumar esse lápis aqui embaixo Cílios inferiores prontos Agora pra finalizar a maquiagem Eu vou pegar aquela sombrinha da Urban Decay O pincelzinho que a gente aplicou o pigmento E vou dar uma leve iluminada aqui no cantinho da lágrima E este é o resultado, meus amores Olhem só como ficou a maquiagem Eu gostei bastante Foi assim, um belo de um tiro no escuro Eu fui usando os produtos que eu queria Esse pigmento da Alice Salazar É a primeira vez que eu usei Eu achei ele bem bonito Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Nos lábios eu usei o gloss O gloss da Essence Este aqui Já favoritei ele pra vocês Eu estou amando esse gloss Eu acho que a boca fica bem bonita Bem saudável E eu gostei muito do resultado Comentem aqui embaixo o que vocês acharam Não tem um nome pra essa maquiagem Foi bem assim Um tiro no escuro Fui testando Fui jogando os produtos pra ver o que ia dar Então deixem aqui uma sugestão Pro nome dessa maquiagem Pro nome desse vídeo E é isso, meus amores Eu espero muito que vocês tenham gostado Comentem aqui embaixo o que vocês acharam E se você é novo ou nova por aqui Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal De deixar o seu like Me seguir também em todas as redes sociais E é isso Um beijo grande pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau